Olá a todos, o meu nome é Jara Pacheco e estou aqui para vos trazer mais uma aula de cardio e torno. Lembra do meu objetivo? Trabalhar o nosso corpo todo de parte muscular e também de parte cardio-respiratória. Sem mais horas, vamos a isto começar com a intensidade. Então, a gente encontra um espacinho na nossa casa onde consiga baixar. Já vem a conversar 12 minutos, super bem. Inspira-se ao braço, para fora e vez. Mais uma. Isso. Boa. Daquilo, começamos a saltificar no lugar. A despedir a intensidade do regredinho, preparando bem a articulação à articulação. Fiquei um pé a sair do chão, ainda mais baixo, soft. Vai respirando e vai sentir o vosso coração ao começar a bater mais rápido. Fiquei puxada agora atrás, calcanhar-nos em cima. e depois da desta parte, pesas vão Oops de baixo, calcanhar-nos em cima e dando belas장님 azer, acalte o rádio. Desperdo Notícias da galera para a gente, situa ampalação ao plano, para asará de vingos Dois lindas de sempre, atavatando-nos em cima agora,�opebedou-nos em cima de tudo o que 4, 3, 2, 1 e marcha. Dobramos um pouquinho. Deixar a camara e passo ao topo ao lado. Uma e outro. Um e outro. Joelhos dobrados e o outro ligeiramente empilhado à frente para conseguir chegar mais novos. Um e outro. Empurra para um braço ao lado. Perde bem para um lado. Braço para o outro. Mesma coisa com o braço em cima. Vai para o braço. E daqui fica a braço para lançar. Falamos em truque. Vamos rodar. Braços ao nível do peito. Para ajudar a torcer um pouquinho mais. Um e outro. Três. E nove. Estica o braço para longe. Estica para em cima. Quatro. Três. Dois. E marchou. Respirar, saltar, toma um pé e outro, é lá atrás, sube bem, não precisa de virar de lado, como eu vi alguns familiares meus a fazer nestas alas, eu vi para mostrar para a família, e dois pés a múltiplos, fica, fica, respira, já tem que sentir o coração a bater bem, por esta altura, afaste-te a junta, 4, 3, 2, 1, mancha, vai subir braços, inspira, 10, solta o ar, mais uma, solta o ar, e solta as pernas, solta as braços, acalma-nos, um pouquinho na água, para começarmos a parte fundamental da água. Você está pronto? Muito rapidamente, explica ação entre o que vai se consistir no treino, 6 exercícios consecutivos sem pausa, a trabalhar a perna, a trabalhar a barba, a trabalhar abdominal, e turma, como são 6 consecutivos com uma forte conteneio de cardio-respiratória, vamos a meio, mais ou menos, ter sempre um exercício, em que eu vou avisar, em que vos vai permitir descansar um bocadinho do coração, ok? Primeiro exercício, tudo pronto, 30 a 45 segundos, dependendo do exercício. Pé, fala no meio dos ombros, os dois, perna à frente, por favor. E comece o tempo a colocar, desce e sobe, inspira na descida, ar fora na subida. Começamos a crescer a nossa perna, é simples, o coração vai começar também a assombrar um pouquinho, versus o repouso, mantém a respiração controlada para guardar o esforço para o próximo exercício. Desce, subimos, desce e sobe, sem avançar os nossos joelhos, mantendo o pé e joelho afrontado na mesma direção. Mais quatro, três, dois, um, joelhos. Capa de cima, com uma corrida no lugar, não põe um pouco para trás para subir a perna, é a abdominal ativa. Bater esforço, ritmo rápido, perna em cima, nada de cai debaixo, usa este como recuperação se precisar. 90, 5 segundos. 2, 1, go. Deita no colchão, o defesa apoiado já está em brancha, aumentam a vossa espera. Respira, respira, junta os dois pés. E o exercício então, com o pé, toca ao lado e junta, toca e junta. Abre o meu lado forte, não sobe o rabo lá para cima, não olhe para os pés. Em frente, tac e volta, tac e volta, tac e volta. Ombros fortes, barrilha forte. 90 mais quatro, quatro, junta, três, um, dois e um, desceu. Muito rápido, barrilha para cima, cura se não, tem uma meça aqui. Para cima e rebaixa. Vai vértebra por vértebra e volta, vértebra por vértebra. Ponto de lúteos, coração acalma, que tem desafio a seguir. Pensa em trabalhar lúteos, pensa em trabalhar de trás das nossas pernas também. Ok, começando a acalmar um bocadinho, senta o alívio. Mais três e desce. Mais duas e desce, última. Subiu e desce, já está em pé. Ok, turma, no lugar, sprint comigo. Ao som da palma, toca, salta e fica. Subiu. E está, toque no chão, teto. Ritmo rápido aqui. Chão, teto e fica. Agora, mais três. Ritmo, ritmo, ritmo. E última. E está. Em frente. Opção mais fácil. Segundo, na perna. Opção mais difícil. Tenta apertar, dez segundinhos, um braço em cima. Mantém o nosso corpo, orientado para baixo. E troca. Senta, dez segundinhos. E as últimas dez, duas mãos no chão. Volta a alinhar tudo. Três pescoço. Encaixa os ombros. Quatro, três, dois, um. Joelhos. Um minuto. Pausa a voltar. E a frente da palma, dá tempo para a água. Um instante, fora. Ora, pausa para a água feita. Adentamos então para o segundo ciclo. Mais seis exercícios consecutivos sem pausa. Com aquele soft também para recuperar. Especial máximo em todos. Siga. Regulado para o estado. Primeiro exercício em silêncio. Passo à frente. Empula a chão. Volta para trás. Passo a outra perna. Volta. Então, um. E volta. Um, dois, e concluído. Lembrar-me aqui, o mais importante, não avançar o joelho da frente. E por ser avançado, tem cuidado para não percolar as costas ao vento atrás. A barriga tem que estar forte e traz a bacia logo. Não traz primeiras costas. Tá? Voltamos. Deixa aí que o joelho da trás venha abaixo antes de empurrar. E agora. Tac, empurra. Tac, forte, empurra. Tac, empurra. Mais quatro. Mais três. Liga. Mais dois. Mais um. E pá. Afasta braço e pé. Junta tudo embaixo. Calma que está na arida ao estômago. Manter este esforço, cerca de trinta segundos. Com o ritmo de turno, quem puder, assegure-a-me mais. Quem não quiser saltar, numa segunda volta disto, não dá para saltar, toca o lado e usa braços. 4, 3, 2, 1, e pá. Lá em baixo. Então, descemos. Não estraga pelo chão. Tudo deita e mostra que sem tocar as mãos no chão, que deita o dedo. Tudo ao mesmo tempo, empurra. Volta-te em mãos. Empurra. Volta-te em mãos. Não deixe estar a vir cabeça e depois rabo, nem o primeiro rabo e depois o peito. Ao mesmo tempo, volta ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e volta. Quem quiser mais difícil, aqui, sem os banhos no chão, empurra tudo, volta tudo. Empurra tudo, volta tudo. Vocês escondem. Mais duas. Tac, e volta. Tac, e volta. Batiga para cima. Coração tem a oportunidade de acalmar. Perna, junta em cima. Perna, junta em cima. Senta. Zero esforço na perna. O esforço. Desce, junta em cima. Desce, junta em cima. Perna, meter mais dez segundos. Ombro relaxados no chão, o peito sempre aberto. Coração calminho. E foi a última. Subimos. Viremos a tornaia para baixo. Montamos uma prancha, pernas bem afestadas. Junto, um paika, com o tentado de tocar, no pé oposto. Volta a prancha, baixo vai adecer. Empurro, vou para o outro pé e vejo. Então, mão na direção do pé contrário. Tac, volta à prancha. Tac, e volta. Não caminhe com as mãos para trás. Fica parada em prancha. Tac, e volta. Tac, e volta. Tac, e volta. Mais quatro, três, dois, um, para o outro pé. Afasta mais os pés. Caminha, 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 ficou, subiu. Desce, caminha, chegou o peixe. Tem que tentar não volar os banhos. Por isso, quem tem menos flexibilidade, afasta mais, se precisar. E agora, ritmo, que é o burro. Uma, só, e avança. Uma, só, e avança. Siga. Respiração agora. Força a ver se os braços, a abdominal, a ajudar. Vai sempre para enxergar, espera de cima. E, ultima. Respeu. Para bem, pausa para ir beber água. Se foi a primeira vez que fez, volta ao dia de atrás. Repete os primeiros seis exercícios. E depois, estes últimos seis. Se é a segunda vez. Treino, vamos alongar. Está feita o nosso treino deles. Então, barriga para cima. Abraçamos os dois joelhos, pertinho do peito. E vamos balançar direita à esquerda. Deixa cair os joelhos para mim. E volta para a última direção contrária. E volta para a próxima direção. Naquele último último último. Sentir a vossa fritura. E lá crescer. E gerar dentro. No sentido pelo braço. E troca de lado. Movimentos. Lentos, bem lentos, quando se trata da perna, nada de rosto, respiramos, objetivo, manter as pernas no chão juntinhas e puxar o ombro contrário para o chão, e voltamos, dois pés no chão, pé direita vai estender no pé, agarramos para trás, puxamos para nós, pontinha do pé se apontar para o pé, toma um alongamento um pouquinho mais fácil, se puxar pontinha do pé em direção da nossa cara, um pouquinho mais intenso para que o outro vai ficar com dois pés, então gera de acordo com a facilidade ou dificuldade com o centro do exercício, mesmo a perna dobra, apunha de baixo e empurra para a frente, agarra, a de baixo e puxa para nós, vai respirar bem para a palma do nosso coração, e solta a perna, apoia a perna assim no chão e portanto estuda agora, primeiro o movimento novamente, estende na direção do pé, agarrar a perna, puxa para nós, escolher a ponta do pé estipada ou a ponta do pé elevada, se fez a outra perna de uma maneira, quando em esta seja igual. E está, cruzamos em cima, do lado para a frente do joelho, agarrar para baixo e puxamos para nós. Vamos lá, vamos lá. E descruzareis a perna, utilizareis este colapso para sentar. Puxamos um pouquinho para trás para estender as pernas, cruza, adora o ar com o joelho branco, abraça, vira de frente para mim, uma mão lá atrás, cresce para cima e espreita para trás o corpo. E atriba o nosso peito, ajuda com a mão no chão a crescer para cima. E atriba o nosso peito, abraça, vira de frente para mim, uma mão lá atrás, cresce para cima e espreita para mais. E atriba o nosso peito, abraça, vira de frente para o joelho. E atriba o nosso peito para esta posição e agora com a vacia bem alinhada, vamos avançar, avançar até sentir a perna de trás ao lugar. Mantenha aí, vamos estar do lado. Então, ajoelhamos com o pé mais à frente, avançamos a vacia, se for preciso ajusta o pé e o alongamento vem a crescer para trás. Ajoelhamos com o pé mais à frente. Ajoelhamos com o pé mais do que o joelho e avançamos a vacia e não levanta a frente. Ajoelhamos com o pé mais do que o joelho e avançamos o pé mais do que o joelho e avançamos. Amor a gente tem uma outra carreira. Puxamos o calcanhar, vem na direcção do nosso glúteo e ganhamos sempre o movimento para a frente. Pronto. Respiração, tenta que já esteja calmo, entra de um pincel à aula e solta, inspira força aos braços, só para descontrair, abre fora deste e mais um, inspira e abre fora. E está tudo relaxado. Turma, mais uma aula feita. A logística aqui não é fácil, acho que dá para ver que eu estou a gravar à entrada do meu prédio. É preciso parar e agravar muitas vezes, bem à ajuda da equipa do Marco e do GCP que também fazem os recortes e recolagens. Mas o mais importante é que vocês não deixem de ter treinos para continuar e a treinar em casa. E pelo breve momento estamos todos juntos com esse equilíbrio para a gente. Um beijinho e fiquem atentos que vão haver mais aulas. Tchau. Fiquem atentos. Tchau. Tchau. Tchau.